Galera, eu sou Bruno Carvalho, vim aqui representar meus quase 27 anos de carreira, fico lisonjado de estar participando desse projeto, de ser lembrado. São quatro CDs gravados, muitas coisas autorais também, e eu vou tentar levar um pouco de tudo que eu aprendi em toda a minha vida na noite, tanto do foco nacional até o foco internacional, e algumas coisas autorais também. Seja como for, contigo eu quero estar, quando o sol chegar eu quero te encontrar, seja como for, contigo eu quero estar. Quando eu comecei a cantar, nos anos 90, eu escutava muito música sertaneja, então eu comecei a gostar de música graças à música sertaneja. Só que depois que eu comecei, meu pai sempre comprou muitos discos, então eu comecei a conhecer Beatles, aí eu comecei a gostar da música no aspecto geral, comecei a ouvir de tudo. Aí eu comecei a virar fã de Michael Jackson, aí eu comecei a gostar de rock nacional, pop nacional. Então hoje eu acho que talvez o Lula Santos dando reis, Frejá, sejam as minhas maiores inspirações da música nacional. Seja como for, contigo eu quero estar, quando o sol chegar. Seja como for, contigo eu quero estar, quando o sol chegar.